Marcos capítulo 10, versos 32 a 45, Marcos 10, 32 a 45, estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos, estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões e Jesus tornando a levar a parte os doze passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver dizendo, eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo a morte e o entregarão aos gentios, aonde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre queremos que nos concedas o que te vamos pedir, e ele lhes perguntou, que quereis que vos faça, responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado, disseram-lhe, podemos, tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado, quanto porém o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado, ouvindo isto indignaram-se os dez contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos, amém. Nós vamos meditar sobre o tema, a maior marcha da história, a maior marcha da história, certamente aconteceram muitas, importantes, decisivas e famosas marchas ao longo da história, algumas delas marchas de soldados, exércitos, desfraudando bandeiras, com as suas armas em punho, em grandes batalhas e famosas conquistas, outras marchas, talvez importantíssimas, marchas de estudantes, reivindicando seus direitos, abrindo fronteiras na área dos direitos humanos, que tantas delas estão pontilhadas e registradas na história, há outras marchas, por exemplo, marchas de trabalhadores, também reivindicando seus direitos, esta marcha, entretanto, aqui descrita, feita por Jesus, seus doze discípulos, quem sabe uma pequena multidão que o acompanhava, certamente é a marcha mais importante da história da humanidade. Esta é a caminhada decisiva e esta marcha começa lá na Galileia, passa pela Pereia, pela região da Lém do Jordão, está prestes a cruzar a cidade de Jericó, rumo à cidade de Jerusalém. E ao longo desta jornada, desta marcha, desta caminhada, é que acontece o fato aqui registrado pelo evangelista Marcos. Eu poderia descrever esta marcha como a marcha dos contrastes. Jesus sobe para Jerusalém corajosamente. Se você quiser certificar-se disto, leia Lucas capítulo 9, versos 51 e 53, que você vai perceber que havia com clareza no semblante de Jesus, a determinação de ir para Jerusalém. E quando ele atravessa o território samaritano, os samaritanos não o acolhem, não o hospedam, porque estava escrito como que no seu semblante, que de fato ele estava indo para Jerusalém. Era uma marcha decisiva, enquanto os discípulos que o acompanhavam, estavam tímidos, amedrontados, assustados com aquela marcha. Jesus sobe para dar sua vida. Os discípulos sobem com intenções egoístas. Jesus sobe para servir. Eles sobem aspirando grandezas. Jesus sobe para humilhar-se. Eles sobem para se exaltarem. É interessante isso. Parece que até mesmo há um estribilho neste relato de Marcos. À medida que você vai se aproximando da cruz, parece que os discípulos endurecem ainda mais o coração e os seus olhos ainda ficam mais nublados. À medida que eles se aproximam do calvário, mais o coração deles se fecha. À medida que Jesus mais se esvazia, mais eles se enchem de si mesmos. Quanto mais Jesus caminha para baixo, na auto-humilhação, mais eles caminham para cima, na auto-exaltação. Se você perceber, este é o terceiro relato, ou o terceiro registro, onde Jesus fala para os discípulos abertamente sobre a sua ida para Jerusalém, para ser preso, para ser açoitado e para ser morto. É a terceira vez que Jesus fala claramente sobre a cruz. E nas três vezes, eles não entenderam a mensagem da cruz. Na primeira feita, está registrado lá em Mateus 16, Jesus Cristo, depois de ouvir dos discípulos de que ele era o Cristo, disse para eles, importa que o Filho do homem seja entregue e sofra nas mãos dos pecadores. E diz a Bíblia que Pedro chama-o à parte e passa a reprová-lo, tentando desviá-lo do caminho da cruz. A segunda vez que Jesus fala de que ele ia para Jerusalém para ser preso e morto, diz o texto bíblico que no contexto, os discípulos estavam discutindo quem era o maior dentre eles. Agora, quando Jesus fala sobre a ida para Jerusalém, e agora com mais detalhes, porque até então Jesus não tinha falado para eles onde seria esse suplício, e agora diz para eles claramente que eles estão indo para Jerusalém, para Jerusalém, a cidade santa, e é lá na sede religiosa da nação, que ele haverá de ser entregue, e de ser preso, e de ser açoitado, e de ser cuspido, e de ser condenado, e de ser morto. E é aqui, pela única vez, que Jesus diz que também eles teriam entregue nas mãos dos gentios, ou seja, os judeus se mancomunam com os romanos para condená-lo à morte. Neste relato, tão claro, tão explícito, diz a Bíblia, que João e Tiago, que Tiago e João, e segundo o relato de Mateus, a mãe deles, Salomé, certamente os três, possivelmente chegaram, como que numa comitiva, com um pedido para Jesus, mestre, senhor, temos um pedido a fazer. E Jesus perguntou, o que quereis que vos faça? E a mãe de Tiago e João, e eles mesmos disseram, que na tua glória, um dos meus filhos se assentem do lado direito e outro lado esquerdo, querem preeminência, querem destaque, querem projeção, querem os holofotes, querem as luzes da ribalta, querem fama. Notem vocês o pedido deles em contraste com o sentimento de Jesus, com o propósito da caminhada de Jesus, com o sentimento que invade a alma de Jesus, está absolutamente na contramão. Enquanto Jesus segue o caminho do alto sacrifício, eles seguem pela estrada da ambição. Enquanto Jesus trilha o corredor estreito da entrega pessoal, eles seguem a larga avenida da projeção pessoal. Na verdade, se você ler o relato de Lucas, paralelo a este texto, você vai notar que Lucas pontualmente define o seguinte, que eles não entenderam, foi lhes encoberto entender. Ou seja, Jesus está falando de morte e eles não estão entendendo. Mesmo quando Jesus fala que vai ressuscitar o terceiro dia, isso não é suficiente para amainar a cegueira, ou aplacar a cegueira do coração deles. Concluindo esta introdução, eu diria para vocês que este relato, revela-nos um pouquinho sobre a pessoa de Jesus e a pessoa dos discípulos. Fala da pessoa amorosa de Jesus. Jesus foi tão paciente com eles. Jesus está com o coração pesado. Ele está indo para Jerusalém e ele sabe o que espera a ele. A morte. Sofrimento. E encontra um grupo de seguidores que estão ensimesmados, pensando em projeção pessoal, em vantagens pessoais. Mas a Bíblia diz que Jesus tendo amado os seus amos até o fim. Jesus não desiste deste grupo. Como ele não desiste de você e nem de mim. Mesmo quando nós manifestamos nossas fraquezas e limitações de entendimento, de compreensão, ele não abre mão da nossa vida e continua manifestando a nós o seu amor. Ao mesmo tempo, isso revela a cerca dos discípulos da lerdeza deles em compreenderem as coisas de Deus. Quantas vezes nós somos assim? Ouvimos, ouvimos, repetidamente ouvimos, e os nossos olhos não veem. Os nossos corações não percebem. As nossas almas não apreendem a verdade central do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Daí, irmãos, eu gostaria que nós olhássemos para esse texto, dentro dessa perspectiva, a maior marcha da história. Em primeiro lugar, nós vamos ver nos versos 32 a 34 e o verso 45, a marcha da salvação. A marcha da salvação. Notem em verso 32, o primeiro ponto aí. A determinação de Jesus, a determinação de Jesus, estando de caminho, subindo para Jerusalém e Jesus ir adiante dos seus discípulos. Ele está indo para Jerusalém. Você lendo os textos paralelos, você vê que não é apenas uma ida casual, fortuita. É uma ida deliberada, proposital, decidida, calculada, programada, determinada. E, desta forma, Ele está nos ensinando que a cruz não foi um acidente, foi um apontamento, foi um decreto. Cristo, na verdade, não foi morto. Ele morreu. Na verdade, Ele se entregou. Não há nada de desconhecido e não há nada de oculto na morte de Cristo. De fato, Ele veio para morrer. E ninguém pôde devolvê-lo deste plano, nem Satanás na tentação, nem a sedução da multidão querendo fazê-lo rei. Nem a agrura do calvário, do sofrimento da cruz, o deteve deste caminho. A Bíblia diz que Ele marcha para Jerusalém, com tal determinação, como um rei caminha para a sua coroação. É só você ler João 17, 1. Pai, glorifica o teu filho. Ele entende que a cruz é a glorificação, é a exaltação. Porque é no trono da cruz que Ele desbanca o diabo e as suas hostes. É no trono da cruz que Ele vai conquistar a maior vitória, a nossa redenção. É na cruz que Ele vai dar o golpe total de derrota em Satanás, esmagando a cabeça da serpente. Então a cruz para Ele não é o lugar de vergonha, de opróbrio, de derrota, de fracasso. É o lugar da sua mais gloriosa vitória. E por isso Ele caminha decisivamente, vitoriosamente. Você vai perceber, a segunda coisa, em destaque no texto, ainda no verso 32, preste atenção aí, que diz o texto, Jesus ia adiante dos seus discípulos. A liderança de Jesus. O que significa isso que Ele ia adiante? Não havia nenhuma timidez, nenhum temor, nenhum medo, nenhuma insegurança, nenhuma indecisão. Ele não estava titubeando naquela marcha para a cruz. Ele ia adiante. E isso nos mostra uma coisa. Que o Senhor Jesus, nas grandes marchas da nossa vida, passando pelos caminhos pedregosos, espinhosos, estreitos, cheios de obstáculos, recheados de perigos e cercados de inimigos, Ele vai à nossa frente. Ele vai abrindo o caminho. Nós não precisamos temer o desconhecido para nós, porque Ele sempre foi à nossa frente. Abrindo o caminho, destrancando obstáculos, abrindo portas, rompendo barreiras, destruindo quaisquer impedimentos para a nossa vida. E se você perceber, Ele vai para a cruz, liderando os discípulos. Significa o seguinte, que quando você tiver que atravessar também o caminho do sofrimento, da dor, da enfermidade e da própria morte, você não precisa temer. Porque aquele que venceu a morte, arrancou a guilhão da morte, foi na sua frente. Foi na sua frente. Ele foi abrindo o caminho. Este caminho não é mais um caminho desconhecido. Foi o caminho onde o Senhor Jesus conquistou a sua mais gloriosa vitória por nós e em nosso favor. Em terceiro lugar, você vai olhar nos versos 33 e 34, que este também, aqui podemos definir o sofrimento de Jesus. Os versos 33 e 34 vão revelar para nós aí os sete degraus do sofrimento de Jesus. Primeiro lugar, primeiro degrau, logo aí no verso 33. Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. O que é que significa isso? Os sacerdotes e escribas, juntamente com fariseus e saduceus, mancomunaram contra Jesus, como inimigos de plantão. E durante os três anos de ministério de Jesus, eles espreitaram Jesus. Perseguiram Jesus. E a Bíblia nos informa que foi por inveja. Não foi porque Jesus estava ensinando algo perigoso, não. É porque eles estavam perdendo a credibilidade deles. É porque eles ensinavam e não viviam. E Jesus vivia e ensinava. E as pessoas se admiravam, não apenas do que Jesus falava, mas de como ele vivia. E a inveja, então, dessas autoridades religiosas, levam a elas a se insurgirem contra Jesus. E diz a Bíblia que eles forjam testemunhas contra Jesus. Diz a Bíblia que eles compram a consciência de Judas para atrair a Jesus. Diz a Bíblia que eles se mancomunam com os romanos, com os herodianos, para tramarem contra Jesus. Esse é o primeiro degrau do sofrimento. Jesus foi entregue aos líderes religiosos. Segundo lugar. Olha aí, Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio. Preste atenção aí no verso 33. Condená-lo-ão à morte. Você percebe que na medida em que Jesus foi preso, foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era o supremo tribunal dos judeus. Era quem tomava as grandes decisões de fiscalização da vida familiar e religiosa da nação de Israel. Eles tinham competência para julgar e condenar uma pessoa. Eles não tinham competência para aplicar a execução da pena. Mas eles poderiam chegar a um veredito e dar uma sentença de morte a alguém. Eles só não podiam aplicar o braço da lei na execução. E como tal, diz o texto aqui no verso 33, que eles o condenaram à morte. O Sinédrio condenou à morte. Quando Jesus disse que eles eriam o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. E eles disseram, blasfema! Não temos mais necessidade de testemunhar contra ele. Da sua própria boca o ouvimos. Ele é réu de morte. É digno de morte. E então os sentenciaram à morte. Terceiro degrau do sofrimento. Jesus, olha aí o versículo 33. Por favor. E o entregarão aos gentios. Jesus foi entregue aos gentios. O que significa isso? Jesus foi entregue ao governador Pilatos. O Sinédrio, o julgou, o sentenciou, lavrou a sua sentença, é digno de morte. Agora levaram ao governador romano. Porque só o governador romano podia ratificar a decisão deles e podia executar a decisão deles. Você nota agora que a perseguição já foge do Estado religioso para o campo político. Agora Roma está envolvida também. E por isso Pedro levanta-se lá no Pentecoste para dizer que as autoridades religiosas se uniram com Pilatos contra o santo servo Jesus. Quarto lugar. Quarto lugar. Quarto degrau. Quarto degrau. Jesus foi escarnecido. Olha aí o verso 34. Ião de escarnecê-lo. E aqui escarnecer trata de ferir a sua honra, sua dignidade. Quando despiram-no de suas roupas. Quando o apresentaram no nu. Quando cobriram a ele com o manto escarlate para zombar e escarnecer dele. Quando colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho para escarnecer do Filho de Deus. Quando cobriam o seu corpo de bofetadas. Quinto degrau. Olha aí no verso 34. Jesus foi cuspido. Cuspir nele. Ião de escarnecê-lo e cuspir nele. E cuspir aqui irmãos. É a maneira mais humilhante. De desprezar e de desonrar uma pessoa. Dentro da nossa cultura brasileira. Você sabe que se uma pessoa. Receber um tapa no rosto. Numa linguagem mais popular. Um tapa na cara. E se ele neste ato. Tirar a vida da pessoa que fez isso. Ele pode entrar. Como legítima defesa da honra. E as vezes sair livre. Pois bem. Cuspir no rosto. Era uma atitude mais agressiva do que um tapa na cara. Era a forma mais aviltante. Mais humilhante. Mais vil. De alguém insultar uma pessoa. E desonrar uma pessoa. E eu fico a pensar. Que o Filho de Deus. Criador dos céus e da terra. Senhor do universo. Servido e adorado pelos anjos. Pelos quirubins e serafins. Humilha-se. Esvazia-se. Torna-se homem. E agora é cuspido pelos homens. É o mais baixo degrau da sua humilhação. Sexto degrau. Olha aí por favor. Ele foi açoitado. Versículo 34. Açoitá-lo-ão. E se você perceber. Ele foi surrado. Ele foi espancado. Ele foi ferido. Ele foi traspassado. Esbordoaram a sua cabeça. Feriram o seu corpo. Fizeram esguichar o seu sangue. E ele foi moído. E ele foi traspassado. Ele foi ferido. E ferido não apenas com golpes. Não apenas com chicotes dos romanos que tinham ferro e aço nas pontas das correias. Que quando lançados arrebentavam e arrancavam a carne. Deixando-o absolutamente ferido. Mas a palavra de Deus nos diz. Que a agressão mais profunda. Mais dolorosa. É que a Bíblia diz que ele foi traspassado. Foi moído pelos nossos pecados. Pelas nossas iniquidades. Esta foi a dor mais profunda. Que o filho de Deus sofreu. E o sétimo degrau. Está aí no verso 34. Diz. Açoitá-lo-ão. Ou açoitá-lo e matá-lo. Eles o mataram. Jesus foi morto. Jesus morreu. Judeus e romanos se uniram. Se mancomunaram. Para condenar Jesus a morte. E morte de cruz. Mas vamos ver meus irmãos. Outro aspecto desta marcha da salvação. Quarto lugar. É a morte expiatória de Cristo. Olha o versículo 45. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido. Mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. Note você. Que Jesus agora relata não o fato da sua morte. Mas o propósito da sua morte. Ele descreveu com detalhes. Vívidos. Como ele morreu. Como foi o seu calvário. Como foi sua via cruz. Mas agora no verso 45. Ele revela para nós. Por que ele morreu. Para que ele morreu. Com que intenção ele morreu. Com que propósito ele morreu. Qual a causa da sua morte. Se você notar. Ele não morre como um mártir. Ele morre como um redentor. Ele não é arrastado a força para um patíbulo. Ele voluntariamente se entrega. Ele não foi surpreendido por uma trama. Embora tramaram contra ele. Ele vai deliberadamente para o calvário. Agora diz o texto que ele deu a sua vida. Em resgate de muitos. Essa palavra resgate aqui. Significa você libertar um escravo ou um cativo. Mediante pagamento de um resgate. Quando Cristo foi a cruz. É muito importante entender isso. Porque uma das doutrinas essenciais do evangelho. É a doutrina da expiação. Existem duas correntes. Bem distintas sobre a questão da expiação. No mundo evangélico. A vertente calvinista. E a vertente arminiana. Na vertente arminiana. Se crê que Jesus foi a cruz. E morreu para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu por todos. Para que aqueles que quiserem. Sejam salvos. Deixando obviamente. Dentro dessa vertente hermenêutica. A escolha dessa salvação. Para o homem. Então o homem que escolhe ou deixa de escolher. Recebe ou deixa de receber. Aceita ou rejeita. Esta é a expiação potencial de Cristo. Então o que Cristo fez na cruz. Foi morrer. Possibilitando. A redenção. Para aqueles que quiserem. Esta é a vertente. Arminiana. A interpretação calvinista. Da redenção. Ou da expiação. É diferente. A visão reformada. Crê o seguinte. Que Cristo. Não morreu. Para possibilitar. A nossa redenção. Mas Cristo. Morreu. Para efetivamente. Nos redimir. Não para possibilitar. Mas para nos redimir. Porque a morte dele. Foi vicária. Vicária. O que significa. Que a morte dele. Foi vicária. Que a morte dele. Foi substitutiva. Ele morreu. Pelas suas ovelhas. Ele morreu. Pela igreja. De tal maneira que. Como ele deu a sua vida. Por nós. Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz. Ele carregou sobre o seu corpo. Os nossos pecados. Ele morreu. Levando sobre si. A condenação que devia cair sobre nós. Quando ele morreu. Ele levou sobre si. A nossa morte. De tal forma que. Aqueles por quem ele morreu. Hão de ser alcançados por esta redenção. Neste plano perfeito. Completo e eterno de Deus. Que planejou na eternidade. Que escolheu na eternidade. Que chamou no tempo. Que remiu no tempo. E que agora. Mantenha esta obra da redenção. Pela perseverança. Nós temos agora o selo do Espírito Santo de Deus. Aqueles. Por quem. Cristo morreu. Efetivamente. Esses serão. Remidos pelo Senhor. Daí. O texto vai nos informar. Que Jesus. Deu a sua vida. Em resgate. De muitos. Não disse resgate de todos. Porque se nós afirmássemos. Que ele. Morreu. Para resgate de todos. Todos. E se nem todos. Foram salvos. Nós vamos ter que admitir. Que o resgate dele. Não foi eficaz. Que o resgate dele. Não foi completo. Não foi perfeito. Não foi capaz. De atingir o seu propósito. Então o texto está dizendo. Que ele. Morreu. Que ele deu a sua vida. Para resgate. De muitos. A sua vida. Em resgate. Por muitos. Você vai perceber. Outra coisa importante aqui. A quem foi pago. Esse resgate. A quem foi pago. Esse resgate. Origens achava. Que esse resgate. Foi pago a Satanás. E hoje. Se você ler. Muita literatura. Que está presente. No mercado evangélico. Mostra essa mesma coisa. Que no momento. Em que Adão e Eva. Pecaram lá no Éden. Que nós demos. Para Adão e Eva. Um certificado. De direito. Adão e Eva. De possuir o homem. De dominar a terra. De ser dono de tudo. De tal maneira. Que a redenção. Então. É um preço. Que se paga. Para Satanás. Nos tirar. Nos libertar. E nos disponibilizar. Para Deus. A Bíblia não diz isso. Não há nenhum. Pagamento de resgate. A Satanás. Isso é um equívoco. Isso é até uma heresia. Que. Foi ensinada. Por origens. Um dos pais da igreja. Este pagamento. Ele é feito. A Deus. Está claramente escrito isso lá. Em Romanos capítulo 3. Versículos 23 a 25. O homem. Violou a justiça de Deus. O homem. Transgrediu a lei de Deus. O homem. Está. Em débito com Deus. Em débito com Deus. E o que que Cristo fez? Ele pagou essa dívida. Ele nos tornou. Quintes com a lei de Deus. E satisfez. Plenamente. A justiça de Deus. De tal maneira que. Ele morreu. Para a propiciação. Dos nossos pecados. De tal maneira que. O sangue de Cristo. Vertido na cruz. Remove. De sobre nós. A ira de Deus. Porque Deus é santo. Porque Deus é justo. Porque Deus. Não pode. Tratar o nosso pecado. Com beneplástico. E com prazer. O nosso pecado. Merece. O reto juízo de Deus. A condenação de Deus. Então ele vai. E morre por nós. Satisfaz a justiça. Cumpre a lei. E desta maneira. Ele nos torna. Quintes com a lei. Plenamente satisfeitos. Com a justiça. E desta maneira. Esse resgate. É pago. É pago. E nós estamos. Quintes com a lei. Com a justiça. E reconciliados com Deus. E justificados. Diante de Deus. Então a morte de Cristo. Ela é expiatória. Finalmente. Esse texto vai nos falar. Sobre a vitória de Jesus. Sobre a morte. Olha aí por favor. O versículo 34. O finalzinho diz lá. Depois de três dias. Ressuscitará. Assim como o sofrimento de Cristo. Foi claramente previsto. Pelos profetas. E. Dito pelo Senhor Jesus. Aos seus discípulos. A sua ressurreição. Também foi prevista por ele. Anunciada por ele. E. Antecipada por ele. De tal maneira que você e eu. Não precisamos temer. A questão da morte. Porque a morte teve o seu aguilhão arrancado. A morte foi vencida. A morte teve. O seu poder quebrado. A morte morreu. Na morte de Cristo. E ele conquistou para nós. A imortalidade. Isso significa que a morte não tem mais. A última palavra. E significa que quando nós vamos depositar um ente querido nosso na tumba. Nós não precisamos ser como aqueles que não tem esperança. Nós não precisamos dizer adeus. Nós não precisamos pensar. Acabou. Nunca mais. Nós temos esperança. Porque Cristo venceu a morte. Porque ele triunfou sobre a morte. Porque ele arrancou a guilhão da morte. Porque ele matou a morte. E porque ele agora nos deu imortalidade. Porque ele vive. Nós também podemos viver. Este é o aspecto desta marcha da salvação. Vamos ver a segunda marcha. A marcha da ambição. Versículos 35 a 38. E a primeira coisa que você vai notar é um pedido egoísta. Eles chegam para Jesus. Diz aí o verso 35. Mestre. Queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Tiago e João. Que na tua glória. Nós nos assentemos. Um a tua direita. Outro a tua esquerda. Eles estão pensando em glória. Em fama. Em sucesso. Em projeção. Enquanto Jesus está pensando na caminhada. Em dar sua vida. É um contraste impressionante isto. Notem vocês. Que eles pedem. Sem discernimento. E ainda pelo motivo errado. Isso nos ensina uma coisa irmãos. Que oração. Não é aquilo que algumas pessoas têm ensinado hoje. Um cheque em branco. Assinado por Jesus. Onde a gente pode pedir o que quiser. Isso não é verdade. Oração não é um cheque em branco. Assinado por Jesus. Para a gente pedir o que quiser pedir. Não é verdade isso. Tiago foi muito claro na sua carta. Não esse Tiago aqui. O Tiago irmão de Jesus. Nada tendes. Porque nada pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Essa foi uma oração. Se você notar. Salomé. Mãe de João e Tiago. Lá no texto de Mateus. Nos informa. Que ela chega. Se prostra. E adora. Antes de fazer o pedido. Então era uma oração irreverente. Nem por isso uma oração com discernimento. A nossa postura. Ou às vezes a nossa sinceridade. Ou os nossos desejos mais profundos. Não. Referendam. As nossas orações. Jesus disse. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Não sabem. Agora. Vamos tentar levantar aqui. Algumas razões. Por que eles pediram isso. Por que vocês acham que Pedro. Que Tiago e João. Fazem esse pedido. De preeminência. De destaque. Vou levantar quatro motivos. Pelo menos. Primeiro motivo. A mãe deles tinha esse desejo. Quando uma mãe tem um desejo. O negócio não é fácil não. Mãe é determinada. Já perceberam isso? Quando uma mãe tem um sonho. Tem um plano. Tem um projeto. Ela leva isso. As últimas consequências. E se você perceber. Em Mateus 20. 20 e 21. A mãe de Tiago e João. É quem encabeça. Esse plano. Esse projeto. Olha filhos. Vocês. São especiais. Nesse grupo apostólico. Vocês dois são. Eu acho que vocês são os melhores do grupo. E vocês. Devem ter. Não apenas um destaque aqui. Do lado de cada sepultura. Como os melhores. Mas eu acho que vocês merecem um lugar. Especial. Até depois. Do outro lado. De lá da cortina. Então vamos a Jesus. Vamos reivindicar ele. Antes que outro faça na nossa frente. Vamos pular na frente. Vamos beber água limpa. Vamos. 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 Vamos reivindicar alguma coisa. Que vocês merecem. Vocês tem mérito para isso. Vamos lá. O desejo de uma mãe. Segundo motivo que eu vejo no texto. Se você olhar o contexto. Por que eles fazem esse pedido. Foi um entendimento errado. Acerca do que era o reino de Deus. Sempre que Jesus falou do reino de Deus. Eles alimentavam a ideia de um reino político. Onde Jesus assentar-seia no trono de Jerusalém. Governaria as nações com cetro de ferro. E eles apóstolos assentar-seia em tronos como ministros de estado. Olha. Para eles que eram pescadores. Que eram agricultores. Que eram homens do campo. Pensar numa posição de ministros de estado. Onde eles estavam assentados em trono. Governando com Jesus. Era alguma coisa que enchia-lhes os olhos. E eles tinham esta esperança. E esse fato não acabou nem mesmo depois da ressurreição de Jesus. Lá em Atos 1.6. Eles ainda estão nutrindo esta esperança messiânica. Política. Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Eles querem isso. Eles não entendem que o reino de Deus é espiritual. Terceiro motivo. O uso errado da intimidade com Jesus. Se você perceber. Jesus tinha uma intimidade muito especial com três dos discípulos. Pedro, Tiago e João. Foram eles que Jesus convidou para ir lá na casa de Jairo. Foram eles que Jesus convidou para subir o monte da transfiguração. Foram eles que Jesus convidou para ficarem mais perto dele no jardim do Getsemane. E talvez os dois irmãos. Tiago e João. Disseram. Nós já somos íntimos de Jesus. Ele já tem uma preferência por nós. Ele já tem uma caída por nós. Ele tem uma predileção por nós. Então vamos chegar para ele. E vamos pedir. É aquela pessoa que aproveita de uma posição de intimidade para tirar proveito da relação. É o que eu chamaria de uma relação utilitarista. Mas o último motivo que me faz crer que levou Tiago e João a fazer esse pedido. Esse pedido egoísta. Foi um nepotismo acentuado. Um nepotismo acentuado. Se você ler os evangelhos. Nos textos de Mateus 27, 56, Marcos 15, 40 e João 19, 25. Você vai depreender que Salomé, mãe de Tiago e João, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Se essa conclusão está correta, como a maioria dos intérpretes fazem crer que sim. Então Tiago e João eram primos de Jesus. Se eram primos de Jesus, eles querem tirar proveito desta relação familiar. É um nepotismo. Eles então querem aproveitar esse laço familiar para buscar vantagens pessoais. E aí Jesus responde para eles desta seguinte maneira. Versículo 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Podemos. E aqui uma resposta sem entendimento. Se você perceber, tanto o pedido deles, quanto a justificativa deles, foi desprovida de discernimento. Quando eles disseram, podemos. Eles não entenderam o que Jesus estava querendo falar por cálice e batismo. O que é que Jesus queria dizer sobre beber o cálice, o meu cálice e receber o batismo com que sou batizado? Eles estavam pensando, quando fizeram o pedido, no trono. Jesus estava pensando na cruz. Eles estavam pensando em sucesso. Jesus estava pensando em sacrifício. Eles estavam pensando em holofotes. Jesus estava pensando em noite escura e sombria. Onde o sol se envergonhou e cobriu a sua face. Em pleno meio dia. Eles estavam pensando em domínio. Jesus estava pensando em rendição. Eles estavam pensando em sucesso. Jesus estava pensando em calvário. Quando Jesus disse que vocês podem beber porventura o cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo com o que sou batizado. Jesus está se referindo aí ao seu sofrimento vicário. Ao seu sofrimento único. Ao seu sofrimento exclusivo. Que nenhum ser humano é capaz de poder partilhar com Cristo. Há um sofrimento de Jesus. Que nenhum de nós pode partilhar. A morte de Cristo na cruz. Foi um sofrimento só dele. Nós não podemos cooperar com ele. Não podemos participar com ele. Aquele sofrimento foi só dele. Ele levou sozinho sobre si o peso do nosso pecado. O cálice que ele disse no Getsemane Pai. Se possível passe de meio a este cálice. Mas se não for do teu agrado. Faça-se a tua vontade. E ele bebeu sozinho este cálice. O cálice da ira de Deus. Contra o meu e o seu pecado. Ninguém pode participar desse sofrimento de Cristo. Eles não entenderam. Obviamente. Há um outro sofrimento. Que não é vicário. E desse sim eles podiam. E efetivamente participaram. Por isso Jesus disse aqui. Olha por favor. No versículo 39. Disseram-lhe. Podemos. Tornou-lhe Jesus. Bebereis o cálice que eu bebo. E recebereis o batismo com que eu sou batizado. Obviamente Jesus não está falando aqui do sofrimento vicário. Ele está falando aqui que eles então certamente passariam por uma estrada de sofrimento. Tanto foi fato. Que esse Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Morto à espada. Por ordem de Herodes. João, seu irmão, foi o último a morrer. Mas enfrentou os sofrimentos atrozes. Foi banido pelo imperador Domiciano para a ilha de Pátimos. E morreu num tempo de atroz perseguição contra a igreja. Terceiro e último lugar. Uma consequência inevitável. Olha o versículo 41. Ouvindo isso indignaram-se os dez contra Tiago e João. Por que vocês acham que eles se indignaram? Eu creio que eles se indignaram não porque julgaram que Tiago e João fizeram um pedido descabido a Jesus. Eles se indignaram porque Tiago e João saltaram na frente deles e pediram o que eles gostariam de pedir. Aquilo que eles gostariam de ter. É muito mais fácil acusar no outro aquilo que eu desculpo em mim mesmo. Eles, na verdade, tinham as mesmas aspirações. A mesma ambição. O mesmo desejo. Lutavam pelas mesmas coisas. Na verdade, eles perceberam o seguinte. Que os dois haviam tramado contra eles. Eles eram do mesmo estofo e tinham os mesmos desejos de ambição. A atitude espiritual dos dez não era melhor do que a atitude espiritual dos dois outros. E finalmente, irmãos, vamos à última marcha. Primeira marcha da salvação. Segunda marcha da ambição. Terceiro lugar, a marcha da grandeza. Versos 42 a 45. Note vocês. Eu vou dividir em três subpontos. A grandeza segundo o mundo. Verso 42. Mas Jesus chamando-os para junto de si. Olha a ternura de Jesus. Olha que princípio que Jesus nos dá. Quando ele tem que chamar a atenção, ele não chama a atenção no meio dos outros. Ele chama a parte. Chama para a conversa particular. Chamando-os para junto de si. E disse-lhes, sabeis que são considerados governadores dos povos, que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sobre seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. É a grandeza segundo o mundo. O que é a grandeza segundo o mundo? O que é uma pessoa grande? Uma pessoa que tem poder, autoridade, força, domínio sobre muitos. Uma pessoa grande no conceito do mundo é aquela que tem muita gente a seu serviço. Ela está sentada num trono de destaque, de autoridade, de elevada posição e todos estão a seu serviço, debaixo das suas ordens e sob o seu comando. Esta é a maneira do mundo medir grandeza. E se você notar, esse domínio sobre as outras pessoas é o fundamento sobre o qual as pessoas constroem o trono de grandeza que elas desejam. Seja domínio político, seja domínio financeiro, seja domínio intelectual, seja domínio da beleza. Você percebe que o homem e o ser humano têm esta facilidade de endeusar alguém que tem poder. Seja uma habilidade esportiva. Você já percebeu, há poucos dias, hoje que eu tenho uma reportagem, lendo uma reportagem, que hoje um atleta dos Estados Unidos recebe mais do que todos os salários. Não estou dizendo das falcatruas, não estou falando de salário. De que todos os salários dos presidentes dos Estados Unidos. E o articulista diz o seguinte. No mundo em que um atleta recebe mais do que todos os presidentes dos Estados Unidos reunidos, é um mundo maluco. Sem critério, sem princípios, sem valores. Sem absolutos. É o domínio, seja do esporte, da beleza, do conhecimento, ou do poder bélico, ou do poder militar, ou do poder político. O conceito de grandeza para o mundo é esse. É quem tem domínio. É quem tem poder. É quem tem autoridade sobre os demais. Mas olha o que Jesus disse. Versículo 43. Mas entre vós não é assim. Pronto. Padrão é outro. A maneira de medir grandeza no reino de Deus não é com o mesmo padrão do mundo. E agora no reino de Deus a pirâmide se inverte, se volta de ponta cabeça. E Jesus disse, quem é grande é quem serve a muitos. Quem é grande não é aquele que tem domínio. É aquele que serve. Não é aquele que exerce autoridade. É aquele que se põe a serviço dos outros. E isso é estranho para nós. É muito estranho. Porque na verdade, se você perceber aí, por favor. Olha o verso 43 e 44, que Jesus usa duas palavras no grego distintas. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será este o que vos sirva. Diáconos. É aquele que se dispõe a servir. Agora eu vejo o 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Aqui é dulos, é escravo. Você quer ser grande? Põe um avental. Porque o Senhor e Mestre, sendo o Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos. Pôs um avental. Água na bacia, uma toalha e disse. Eu, sendo o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés. Se vós me chamais o Mestre e o Senhor, fazeis bem, porque eu o sou. Fazei o mesmo. Você quer ser grande? Sirva. Sirva os outros. Se você quer ser grande aos olhos de Deus, é assim que vai ser. O reino de Deus vai nos revelar muitas surpresas. Muitas surpresas. Porque, certamente, aquilo que Jesus disse, e nós trabalhamos no versículo 31, porque muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Muitas pessoas que ocupam posições de grande destaque aos olhos dos homens, vão perceber que aqueles que não receberam nenhum destaque diante dos homens, vão ocupar lugar de prioridade no reino de Deus. Porque maior é o que serve. Finalmente, você vai perceber que este padrão de Deus é uma coisa pedagógica para nós. Deixa eu dizer aí o que eu quero passar com isto. Nenhuma pessoa há de ser um bom líder sem ter sido um bom liderado. Nenhuma pessoa há de mandar se nunca soube ser mandado. Nenhuma pessoa há de dominar se ele nunca aprendeu a obedecer. Este é o princípio. Note vocês como Deus treinou os grandes líderes. Foi assim com Moisés. Foi assim com Josué. Foi assim com Davi. Foi assim com o próprio Jesus. Primeiro ele se esvaziou. Diz a Bíblia, depois Deus o exaltou. Então você quer ser grande aos olhos de Deus? Seja o menor. Seja o servo de todos. Use o avental. Lave os pés dos seus irmãos. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus humilha. Este é o princípio do reino de Deus. E agora, irmãos. Terceiro e último lugar, a grandeza exemplificada por Jesus. Eu acho isso maravilhoso. Versículo 45. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus não discursa como um teórico. Ele dá o seu próprio exemplo. Vocês querem seguir um exemplo de um servo? Olhem para mim. O filho do homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. E Jesus veio para servir. Ele atendeu os fracos. Ele alimentou os famintos. Ele curou os leprosos. Ele levantou os paralíticos. Ele consolou os tristes. Ele aproveitou e abraçou os escorraçados. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele estava sempre pensando nos outros mais do que em si mesmo. Ele foi para a cruz pensando em você e em mim. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Até que ponto você aspira grandes coisas? Até que ponto você deseja holofotes? Até que ponto você gosta de ocupar as primeiras cadeiras? Até que ponto você prefere os holofotes? Até que ponto você prefere mandar do que ser mandado? Ser servido do que servir? Até que ponto você imita o padrão do mundo em vez do padrão do reino de Deus? É tempo de nós refletirmos sobre isso. Jesus disse, entre vós, não é assim. Que Deus nos ajude a seguir o modelo de Jesus e o padrão do reino de Deus. Que Deus nos ajude a sermos servos mais do que desejar ocupar tronos. Que Deus nos abençoe. Amém.